Onde era esta bendita zona de interesse? E de que trata? É um filme de guerra? Ou é sobre uma família feliz? Alô, velhinho, eu sou o Enders, canal Produciona, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme, assim, vendo pela capa, porque eu não tinha visto ainda nem trailer, nem sinopse, nada, parecia uma coisa, assim, bem diferente, tipo algum filme mais maluco de uma sociedade, que vivia isolado e tudo mais, porque eu vi, assim, tipo, talvez pareciam umas barraquinhas, algumas coisas, e bastante gente reunida ali no meio. Só que ele é muito diferente disso, quando eu assisti, eu entendi melhor do que se trata, e ele é um filme bem específico, com uma mensagem bem específica, ele gasta muito tempo nos contextualizando essa mensagem, e é um dos filmes indicados ao Oscar, vários Oscars, inclusive, e a gente vai estar comentando agora. A Zona de Interesse Foi lançado dia 15 de fevereiro, agora há pouquinho atrás, nos cinemas, e acredito que nem seja nos cinemas, quando sai esse vídeo, que foi indicado, então, a vários Oscars, como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Filme Internacional, do Reino Unido, Melhor Roteiro Adaptado, e Melhor Som, e som, com certeza, ele tem muito a nos oferecer. Por quê? Porque muitas pessoas moram em lugares que tu ouve o barulho da rua, de carros, motos, principalmente aqui, então, às vezes, tem que parar o vídeo justamente por causa do barulho de uma moto que passa aqui na frente, e, enfim, eles dormem ouvindo esse barulho. Tem outras pessoas que moram em lugares ouvindo barulhos de grilo, de natureza, uma coisa mais tranquila, mas, neste caso, temos o general Rudolf, que mora com a sua linda e grande família, numa grande e linda casa, que ele acaba ouvindo, não barulho de natureza, não barulho de carros, mas sim barulho de tiros, barulho de pessoas sofrendo, sendo torturadas, porque logo ali do ladinho é localizado os campos de concentração da era nazista, esse, então, é o recorte da era nazista, onde esse general era responsável pelos campos de concentração. E ali estava toda a família dele, meio que à parte de tudo o que acontecia ali do lado. Eles ouviam o dia inteiro a hora de tiros, de pessoas trabalhando, sendo escravizadas, forçadas a um trabalho duro, com pouca comida, poucas condições, direito nenhum. Já aproveita, velhinho, pra assistir o vídeo até aqui, e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante, e assiste todos os outros vídeos que temos aqui, aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos, e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings, me ajuda aí e assiste até o final. E pra começar, é isso, basicamente isso. E ele gasta muito tempo mostrando todo esse contexto da família, mostrando que quão grande aquela casa, quão normal é a vida deles, quantos filhos, muitos filhos ele fez, dá pra ver que no tempo de folga dele, ele costumava fazer filhos novos, né? Ele tem uma família linda, uma família bem, digamos, ordenada, convivia tudo bonitinho, certinho, gostava muito daquela vida, tinha pessoas, mulheres serviçais, que também não tinham muitos direitos, né? Dá pra ver que a mulher chegou em um momento e disse, ó, aqui tem umas camisetas pra vocês, escolham o que vocês quiserem, mas é só uma por cada um. E dá pra ver que as blusas eram tudo meio parecidas umas com as outras, ou seja, enquanto pra elas tinha o que sobrava, uma coisa qualquer, ela tinha um casaco de pele fantástico, lindo e maravilhoso, lá atrás tinha um jardim gigante, onde tinha espaço pras crianças brincar, tinha piscina, tinha uma estufa com muitas plantas, tinha no caminho também toda uma horta, um espaço pra ficar, enfim, uma casa gigante, fantástica, com uma vida, digamos que dos sonhos pra qualquer um, só que enquanto naquele espaço, naquele quadradinho, havia os sonhos de uma família sendo realizado, do outro lado ali havia os sonhos sendo destruídos de muitos judeus, de muitas pessoas que não viam saída. inclusive, em algum momento ali tinha um cara vendendo pra ele, pro general, ó, esse aqui é um tipo de um incinerador que tu consegue queimar, que ele esquenta aqui enquanto ele esfria ali, e tu consegue incinerar, transformar em pó o seu produto. O que que era esse produto? O que que era essa coisa? Eram aqueles que eram exterminados, e pra não ocupar espaço, viraram cinza. Então, o que que é isso? Que humanidade é essa? E é justamente esse extremo que o filme traz pra gente, com a família que está à parte, que vive uma vida normal, mesmo sabendo que ali do outro lado havia muitas pessoas perdendo a sua vida, sendo escravizadas e torturadas. Isso é terrível, e esse filme consegue nos trazer diretamente essa visão, esse recorte específico, esse entendimento de como eram as coisas. E essa era a zona de interesse, a casa deles, dos alemães puros, que viviam descaso em relação ao sofrimento de um outro ser humano, simplesmente por serem de origem judéia e hebraica. E as crianças cresciam naquele meio, onde é normal ouvir os gritos de pessoas sofrendo, é normal saber que tem outras pessoas sofrendo ali do outro lado, sendo que tu tem a tua vida perfeita, enquanto o general era bajulado, porque é o aniversário dele, então todo mundo veio cumprimentar ele. E a mãe da esposa dele, do Rudolph, veio ali visitar eles e não conseguiu ficar muito tempo. Ela teve que beber o tempo todo, se embriagar pra tentar esquecer e tentar, sabe, conviver... Ela não conseguiu conviver com aquilo, com os gritos, com os sofrimentos de outras pessoas do lado. Então é muito incrível que a filha dela, a esposa Rudolph, conseguia achar tudo isso tão normal, tão... assim, não tem nada acontecendo. Nós estamos vivendo aqui de uma forma melhor, e o problema dos vizinhos é o problema dos vizinhos. Porque o problema deles, o grande problema, foi o marido ter que se mudar pra uma outra cidade, um outro país, sei lá onde é aquilo lá, pra resolver outras questões lá dos nazistas, do exército e tudo mais. Ele realmente era muito importante, muito inteligente, muito reconhecido. Ok, mas o grande problema daquela família era justamente isso. Ah, eu vou ter que sair, vou ter que ficar fora por um tempo indeterminado. Ok, o conceito deles de problema é isso. E no final de tudo, a gente vê o Rudolph lá, não em casa ainda, mas indo voltar pra casa, ele tá naquele outro país lá que não sei o nome, que ele para, ele olha pro lado, e a gente vê tudo que ele ainda iria fazer com os judeus. e a gente enxerga basicamente um museu, que já é mais nos dias de hoje, umas senhoras, umas pessoas limpando ali, onde é um museu de conscientização, pra mostrar o grande massacre e terror que foi aquela época, onde ali tinha muitos chinelos, calçados, das pessoas que sofreram trabalhando, escravas naqueles campos de concentração, tinha ali muitas ferramentas do que eles usavam naquela época, tinha a foto de muitas das pessoas que morreram naquele lugar, naqueles campos de concentração, os trajes, aqueles todos que parecem um pijama, uma coisinha, mas é terrível que foi colocado ali. Então esse é mais um dos filmes que mostra, dá uma visão pra gente de quão terrível foi aquele tempo, aquele acontecimento, nos sensibiliza, nos põe diretamente dentro de uma casa da visão dos nazistas, dos alemães, em relação a tudo aquilo que aconteceu. Criticando então a brutalidade do ser humano contra o próprio ser humano, se achando superior ao próximo, simplesmente por causa de uma cor, de, sei lá, desde estarem naquele pedaço de terra com uma cultura diferente de outras pessoas que viviam em outros lugares, com outras crenças e outras culturas. Talvez esse foi o filme Zona de Interesse, a mensagem dele é direta e clara, ele gasta muito tempo enfatizando a mesma coisa, então ele não tem muitas nuances novas, mas ele se concentra em fazer a gente enxergar justamente isso. Isso que eu acabei de falar, isso tudo que o filme mostrou pra gente. Então, velhinho, esse é um dos filmes do Oscar, né? Esse foi fevereiro, o mês do Oscar, aqui no início de março também. Então eu espero que tenha assistido todos os outros vídeos, temos aí uma playlist de todos os vídeos com os filmes do Oscar que eu trouxe aqui pro canal. Assiste logo, logo, a gente vai ter aí uma, na sequência, uma live no dia 10 de março, comentando a entrega do Oscar. Então, comenta aí desse filme o que tu achou, se tu vai assistir os outros filmes também, se tu vai estar na live do Oscar. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, interagir com a gente aqui no canal, te inscrito também e te vejo no próximo episódio de Producenar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto